Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é vídeo de compras do mês. Eu amo vídeo de compras do mês e amo fazer compra. Quem mais é desse time? Comenta aqui pra mim, pra gente interagir. Você é do time que ama fazer compra ou do que passa a vez? Comenta aí pra mim que eu vou amar saber e pra gente interagir também. Já basta eu que amo fazer compras e ainda fui casar com alguém que também ama fazer compras. E por aí, gente? O marido de vocês também gosta de fazer compra? Porque o Carlos ama fazer compra. Ama! Ele não quer perder nenhuma. E eu sempre escuto aqui relatos de algumas inscritas de que o marido não gosta de um mercado ou que o marido que vai fazer compras porque ele já gosta dessa função e ela não. Comenta aí também. E se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever aí no canal. Deixa o like se gostar do vídeo, tá bom? Comenta aí também que vocês vão achar das compras, dos valores, tá bom? E compartilha também com mais pessoas pra que esse vídeo possa aí alcançar o maior número de pessoas possível aqui na plataforma. Então, eu conto com a ajuda de vocês. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós não vamos no mercado atacadista. Nós vamos aqui no mercado mais perto. Até porque a gente tá sem tempo. Tipo, o Carlos já vai chegar no serviço. E aí vai tomar um banho. A gente já vai fazer as compras do mês. E então, assim, vai ser rápido. Porque amanhã é domingo. E amanhã ele vai trabalhar também. Então, assim, vamos fazer compra bem rapidinho. E o que der lá eu mostro pra vocês. Mas, chegando em casa, provavelmente vai ser no outro dia, né? Já vai ser no domingo que eu vou mostrar pra vocês as compras. Mas, tudo na mesa, do jeito que eu faço. Porque tá muito corrido, gente. Tá muito corrido. O Carlos tá trabalhando muito. Mas, graças a Deus, por tudo. Graças a Deus. Gratidão a Deus. E é isso. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Chegamos. E bora lá fazer as compras do mês. Nós não vamos levar refrigerante, mas... Olhem os preços, ó. Até... Tá sem aqui. Tá até com as prateleiras vazias, ó. Por conta do preço, eu acho. E por ser final de semana, né? A coca de 2 litros tá R$ 9,59. Aí, a Fanta tá R$ 8,69. Tudo nessa faixa. Aí, acredito que aqui pra frente tenha mais... Mais em conta. Ó. Ó. A Antártica tá R$ 7,49. R$ 7,39. O que começa a faixa? Aqui tá a Guaraníta R$ 5,95. O açúcar demerara, ó. Caravelas. Tá R$ 4,39. Aí, tem o refinado aqui, ó. R$ 3,69. R$ 3,89. E o união tá R$ 4,09. Não vou levar açúcar, não. Que lá em casa tem ainda. Vamos pro próximo item. O feijão tem esse daqui da marca do... Do Chibata, né? Do mercado aqui. Tá R$ 7,79. Aí, o Fantástico tá R$ 7,90. O Camil tá R$ 7,59. O Saboroso, R$ 7,69. Eu vou levar... Eu vou levar esse caldo nobre aqui. Que eu ouvi falar muito bem dele. Eu vou levar pra experimentar. E ele tá na promoção. Ele tá saindo a R$ 6,49. Vou levar dois. O arroz saboroso tá R$ 18,90. Aí, tem esse urbano aqui também. Tá R$ 24,50. Tem mais aqui, ó. R$ 22,90. R$ 20,90. E o meu biju, que a gente ama, tá R$ 21,90. Eu vou pegar um dele aqui. A farinha tá R$ 5,75. A farinha rosa branca, mas eu não vou levar porque tem bastante em casa ainda. E a dona Benta tá R$ 6,49. E tem outras aqui também. Vou pegar um óleo aqui. Só pra completar lá em casa. Tá R$ 4,99. Vou levar um só. Vou pegar um ketchup aqui. Esse daqui da Sepera. De 400 gramas tá R$ 4,99. Ó. R$ 4,99. Vou levar um. Vou pegar também uma mostarda. Esse daqui da Sepera, ó. Tá R$ 5,95. Vou levar um. Vou pegar aqui uma maionese da Helmos. Ó. Tá saindo a R$ 9,85. Vou levar um. Azeite eu ainda tenho lá em casa. Mas eu vou gravar aqui o preço pra vocês. Ó. O Andorinha. Tá R$ 28,90. Deixa eu ver. Ai, tem outras marcas aqui também. Que bonito. Ó. Ó. O galo tá R$ 27,90. Que embalagem bonita. E esse daqui tá R$ 27,50. Na embalagem vermelha. Vou pegar uma maionese. Uma maionese. Uma azeitona, gente. Dessa daqui, ó. Tá saindo a R$ 6,90. Essa recheada aqui. Que o Carlos gosta. Ai, vou levar uma dessa daqui. Vou levar uma lata. Essa daqui, ó. R$ 3,99. Que vem ervilha e milho. Vou pegar uma. Nossa. O tanto de variedade de sardinha. Nem eu sabia que tinha tanta variedade assim. Tem essa com óleo sabor limão. Alguém já comeu? Eu nunca comi dessa daqui. Vou pegar duas latinhas aqui de sardinha. R$ 4,99. Essa daqui da Coqueiro. E lá tá o Carlos. O Carlos caçando o número do macarrão. Espaguete 8,00. Tem 6, 9, 10. Vem ali o Adrian. Achou? Esse tá saindo quanto? 3,65? 3,65. Macarrão de espaguete. Pode pegar 4. Vou levar também 4. Extrato de tomate desse daqui, ó. A latinha do elefante pequenininho. Molho de... De... De soja. Vou levar esse daqui, ó. Esse shoyu. De... Que tá na promoção hoje. R$ 12,99. Eu vou levar um. Vou levar 6. E hoje também. Ganhar 2 aqui de cada sabor. Por isso que a gente mais gosta. Tá R$ 2,65. Vou pegar aqui o passatempo. Tá R$ 1,99. Vou pegar algumas aqui. Vou pegar o wafer aqui. R$ 3,90. Pegar alguns sabores aqui. Aqui é bom porque tem bastante sabores. Bastante mesmo. Da mesma marca. Isso é muito bom. Vou pegar também uma rosquinha de coco. Tá na promoção. Tá R$ 5,99. Essa da Pampa aqui, ó. A gente gosta bastante. Vou levar uma. Vou levar um mescal. Tá saindo a R$ 7,70. Agora o leite. Ó. O integral ninho tá R$ 6,79. Vamos ver aqui um... Se fiz um conto... Esse Aurora aqui, ó. Tá saindo a R$ 4,49. E ele é bom. E o Pamalach também tá R$ 4,49. Vamos levar 6 litros de leite. Vamos ver pegar mais dois aí. Vou pegar um suco Aurora. Tá R$ 16,49. Vou levar um. Mas também tem uma guarita na promoção. Tá R$ 10,90. O Carlos tá organizando o carrinho. Tá que maluco. Agora ficou bom. Tá ficando bom. Quer que eu... Ó. Vou pegar dois H2O. Esse daqui, ó. R$ 3,49. Vou levar também bolacha de maitena. Tá R$ 4,89. Produtinhos aqui, ó. Veja tá R$ 4,99. Aí tem esse veja limão aqui, ó. Tá R$ 6,99. Aí tem Suprema. Tem UAU, ó. R$ 3,69 UAU. IP... 4,79. 5,29. Tem bastante opção aqui de limpeza. Aí tem assim também. Uma promoção. R$ 7,99. O Carlos vai pegar um cheirinho. De ambiente. Como que chama isso? Difusor, né? Esse daqui, ó. Eu não sabia que tinha no Asanol. E tem aqui... Não tem do azul, né, amor? Não. O azul não tem. Mas esse daqui também é uma delícia. Eu vou levar esse daqui, ó. Tá R$ 14,49. Olha o... Deixa eu ver. Aqui tem muita opção de produto. Por isso que eu gosto disso aqui. Muita opção mesmo. Ó, o sapólio cremoso. Tá R$ 11,99. Esse daqui, ó. Aí tem maior ali R$ 17,49. Hoje não está na... Hoje não está na promoção. Mas costuma estar R$ 9,99. Esse down aqui. O maior ali de um litro tá R$ 22,90. De um litro e meio R$ 34,90. Hoje está carinho, né, essas coisas aqui. Vamos ver o que eu vou pegar aqui. Vou levar o Comfort. Esse daqui, ó. Tá saindo a R$ 18,90. É... R$ 9,99. O brilhante está na promoção. A caixa aqui, ó. Que rende R$ 2,7 quilos. Tá R$ 23,49. Eu acho que eu vou levar esse homo aqui. Pra experimentar, tá saindo a R$ 28,90. Mudanças de planos. Eu vou levar... É o brilhante mesmo. Esse grandão. Vou levar esse daqui, que está na promoção. Outro dia eu experimento esse daqui. Da homo de lavanda. Já gostei desse mercado, porque tem bastante opção de pato. Olha isso. Bastante mesmo. Mas vai ter outras marcas ali também. Eu vou levar esse azul aqui. Tá R$ 12,90. De R$ 750 mil. Papel higiênico. Vamos levar esse daqui, ó. Vem R$ 16. Esfolha dupla. Tá R$ 23,90. Vou pegar um pão de forma aqui. Esse daqui da Panko. Tá R$ 5,99. Vou pegar também uma bisnaguinha. Essa daqui, ó. Da Panko. Também tá R$ 5,99. Legal. Vamos escolher aqui a carne. Tá até num preço... Menos pior, né? Tá R$ 32,90. Quilo. Olha, tá bonita a peça aqui. Não tem essa capa de gordura, mas ela tá molinha. Isso aqui tá R$ 40,20. Compras finalizadas. Agora é só pagar e ir embora, né, amor? Sim. Outro dia por aqui. Já organizei aqui as coisas pra mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Começando por aqui. Compramos esse saco aqui de arroz de 5 quilos. Peguei só um. Peguei também esse macarrão aqui pra yakisoba. Peguei 2 quilos de feijão. Vamos ver se esse é bom. Peguei também essa lata aqui de ervilha e milho. 4 latas de... Essa daqui... De extrato de tomate. Aí foram 4 latinhas dessa daqui. Peguei também 2 caixinhas de creme de leite. 2 latas de sardinha. Liguei o flash pra... Aumentar aqui a luz que tá meio escuro. Peguei também esse molho shoyu aqui grande. Peguei 1 litro de óleo. Uma azeitona dessa daqui receada. Peguei esse macarrão aqui. 2 pacotes de queijo parmesão ralado. 4 espaguetes. 4 macarrões de espaguete. 2 garrafinhas de H2O. Ketchup. Mostarda. Maionese. 500 gramas. Peguei também esse mescal. Essa lata de 370 gramas. E também... Peguei esses... Esses daqui que tava faltando aqui em casa. Peguei calos de galinha, de carne e de bacon. Aí pra cá miojo. Pegamos 6. Ó. 2. 2 de carne. 2 de costela. E 2 de galinha caipira. O suco Aurora também. Que não pode faltar. Peguei esse daqui. 2 pipocas que eu gosto. O Carlos não gosta muito não, mas eu gosto. Peguei também essa rosquinha de coco aqui da Panko. 2 pacotes de bolacha maisena. O Carlos pegou uns salgadinhos lá. Ó. Esse daqui. Peguei esse doritos. Esse cebolitos. Esse daqui. Beiponzitos. E esse daqui. Aí pegamos 6 litros de leite, ó. Esse daqui é a Aurora. Tava num preço bom. E ele é bom também. Aí peguei também 4 wafer. E o wafer. Esse daqui da Panko. Aí pegamos aqui algumas bolachas. O Carlos gosta de levar pro serviço. E... E aí pegamos algumas aqui. Peguei essa bisnaguinha aqui da Panko. Pão de forma aqui da Panko também. Peguei 2 torcidas. Os chocolatinhos que não pode faltar. Aí peguei esses... Esses ovinhos aqui de amendoim. E 4 sucotang. Eu acho que eu mostrei tudo. E foram essas coisas aqui que a gente comprou. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de geladeira. Aí de geladeira que nós pegamos foram essas coisas aqui, ó. Peguei... É... Dois... É... Leite fermentado, né? Esse daqui da Chamito, ó. Peguei dois fardinhos. Peguei esse daqui também da... Da Nestlé. Chambim. Chama, né? Peguei esse daqui. Esse iogurte aqui também da Nestlé. Ó, a Nestlé já pode nos patrocinar. É... Aí peguei também aqui uma banha. Peguei Milk Mix. Esse daqui. Iogurte, né? Da Milk Mix. Sem amar. E... Peguei também esse requeijão aqui da Vigor. De 500 gramas. Aí aqui... É... Presunto. Tá? 23,90 o quilo. E aí eu pedi 400 gramas. Veio 392 gramas, né? Aí deu 9 reais e 37 centavos. E a mussarela também é a mesma coisa. Eu pedi 400. Aí deu 396 gramas. O quilo da mussarela tava 35,90. Aí esse daqui deu 14 reais e 22 centavos. E também peguei essa... Essa manteiga aqui. E aí pra cá... Eu... Peguei essa calabresa. Ó, da Sadia. Tava 19 reais. Deu 19 reais e 40 centavos. Duas calabresas. Beleza. Aí aqui peguei uns pedacinhos de bacon. Tava muito bonito. Não, mas como eu gosto de ter aqui, né? Aí eu peguei esses pedacinhos aqui. Esse daqui deu 4 reais e 29 centavos. O quilo tava 21,90. Deu tudo baratinho assim, ó. Então, 2,80. 2,23. E esse daqui... 2,89. Aí peguei esses daqui que eu gosto de ter aqui em casa. Pra fazer receitinhas. E lá no hortifruti eu não peguei... Praticamente nada, né? Eu só peguei alho e batata mesmo. E o alho também peguei bem pouquinho. Porque não tava muito bonito. Aí eu peguei bem pouquinho, ó. O quilo tava 24,90. E os que eu peguei deu 5 reais e 63 centavos. A batata lavada tava 6,99 o quilo. E essas que eu peguei deu 5 reais e 5 centavos. Não peguei nada a mais lá. Porque ainda tem aqui da feirinha que a gente fez a semana. Ainda tem coisas aqui de geladeira, assim. De hortifruti. Aí por isso não peguei nada a mais lá. E foram essas coisinhas, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza. Na verdade a gente pegou bem pouca coisa. Só que tava realmente faltando aqui. Porque ainda tem muita coisa aqui em casa de limpeza. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. E agora vou mostrar pra vocês as coisas de limpeza que a gente pegou lá. O Carlos pegou esse sifcozinho aqui. Que ele gosta de lavar as coisas dele lá de moto, no caminhão. Ele gosta de dar o toque aí com sif em algumas coisas lá. E aí ele trouxe esse refil. Porque já tem o sprayzinho, né. Aí ele trouxe esse refil. Eu peguei esse amaciante aqui, Comfort. 900 ml. Pegamos esse papel higiênico aqui, ó. Com 16 rolos. Folha dupla. E peguei também esse sabão aqui da Brilhante. Sabão em pó. O Carlos pegou essa... Esse shampoozinho aqui, né. Eu falo shampoozinho pra lavar a moto. E também compramos esse mês. Esse chuveiro aqui. Que o nosso tava já ruimzinho. Aí nós resolvemos comprar esse chuveiro aqui. É... Aí pra cá, ó. Peguei esse pato. 750 ml. Peguei um shampoo pra mim. Só pra mim mesmo. Porque o Carlos tem ainda. Bastante. E o meu... Tá acabando. Aí eu peguei esse Dove aqui pra experimentar. Peguei também esse difusor aqui, né. De ambientes. Da Sanol. Eu amo o cheirinho da Sanol. Esse daqui de ambientes eu nunca usei. Vou usar a primeira vez agora. Mas esse cheirinho é maravilhoso, né. Se for igual o limpador. Perfeito. 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 Muito bom. Aí peguei também duas. Passa de dente. Vamos apertar aqui em casa. O Carlos pegou esse... Negocinho aqui pra colocar na mangueira. Acho que pra dar pressão, né. Pegou esse daqui. Pegou essa... Essa escovinha aqui também. E também pegamos esse saco aqui de ração pra Jade. Olha. Pegamos esse saco de ração aqui pra Jade. De seis quilos. E foram essas coisinhas aqui. Que a gente comprou. De carne pegamos essas coisinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. O Carlos pegou linguiças. Que ele ama linguiças. Essas linguiças aqui. É... Ah, é temperada, né. De um jeito diferente. Sei lá como fala. Mas é muito gostosa mesmo. Aí o Carlos pegou essa daqui. Ó. Deu... R$20,95. Aí também essa daqui. Que essa é da fininha, né. Ela é mais fininha. E deu R$17,24. E também essa daqui. Ó. R$17,16. Aí ele pegou essas três bandejas aqui de linguiça. Pegou também uma costela suína. Ó. O quilo tava R$21,90. E essa daqui deu R$19,40. Aí bistec. O Carlos também pegou. Deu quase um quilo. Deu R$19,74. Aí ele pegou também. Essa peça de contrafilé, ó. De um quilo. Duzentos e vinte e dois. O quilo tava saindo que eu mostrei pra vocês, né. R$32,90. E essa peça aqui deu R$40,20. Aí também pegou outra peça aqui de um quilo. Que deu um quilo e quatorze, né. E o valor, ó. R$33,36. E... Deixa eu ver pra cá. Pegamos também... É... Coxa sobre coxa, né. Ó. Tava R$6,99 o quilo. E essa daqui deu R$1,30. Deu R$7,90. Aí peguei outro quilo também. De coxa sobre coxa. Coxa com sobre coxa. Ó. Deu R$7,63. E também pegamos um quilo. Ó. Deu R$1,28, né. De a 100. A 100 moído. Deu R$27,65. Olhem que carne, então. Foram essas coisas aqui que a gente comprou. O açougue lá tava lotado. E tinha pouca variedade, sabe. É... Nem gravei pra vocês. Tinha pouca variedade. Mas era isso mesmo que a gente ia pegar. Então, tá ok. E vejam o tamanho dessa lista. Gente do céu. Olha. Bem grande. Não dá pra mostrar muito o tamanho. Mas... Eu tava lendo aqui e deu mais de 124 itens. E... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. O valor total dessa compra foi de R$1.083,02. E aí? O que vocês acharam? Caro, barato? Eu achei que a gente comprou bastante coisa. Muita coisa até. Coisas que a gente não é acostumada a comprar, né. E... Tá tudo caro, né. Então... Mas eu achei que super deu certo a compra. Compramos mistura. Compramos tudo, né. Que tava faltando aqui. E é isso, ó. Comenta aí o que você achou do valor. Outro dia por aqui. Vim finalizar o vídeo pra vocês. E quero agradecer a você que ficou aqui até o final. Que Deus te abençoe. É... E assim, gente... É... Mais um mês, né. Graças a Deus. Mais um mês que o Senhor proporcionou, né. Esse momento pra gente... É... Tá indo no mercado. Comprando as coisas que precisa. As coisas que a gente gosta de comer, né. Eu fico muito feliz. Muito contente com o Senhor. Porque eu me sinto... É um privilégio, né. A gente pegar um carrinho. Ir no mercado. Comprar as coisas que o nosso lar precisa. Aquilo que a gente gosta. E assim... Eu nunca me acostumo, sabe. Parece que toda compra... É a primeira compra. E vocês sabem que tem... Um pouco mais de dois anos, né. Que a gente se casou. E pra mim é como se fosse a primeira vez. Todo mês é como se fosse a primeira compra do mês. E eu fico muito feliz, sabe. Muito feliz mesmo. Porque... Infelizmente... Não é todos que conseguem, né. Infelizmente... Muita gente não consegue fazer... É... A sua compra do mês. E... Assim... Nossa... É triste, né. É triste demais. Mas... É... A gente ora, né. Pra que todos consigam aí... Colocar aí... O alimento na mesa. E... Também a minha oração é que o Senhor Jesus te alcance. Onde é que você esteja assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe o seu lar. A sua família. A sua casa. As suas finanças. O seu trabalho. O seu celeiro, né. Seu armário. Enfim. Tudo que você colocar a mão. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Te proteja. E é isso, gente. Muita gratidão a Deus. E com muita gratidão. Eu encerro esse vídeo. Falando aqui... É... Que é... Ai... É muito bom. É muito bom. É... É uma bênção de Deus, né. E... Eu profetizo essa bênção também. Na sua casa aí. A... A você que me assiste. Então... É isso, gente. Já falei demais. É... Mostrei tudo pra vocês. Achei que assim... Ficou... É... Um valor aí que é... A gente acostuma... Tá sempre nessa média, né. Mas assim... Eu achei que a gente comprou bastante coisa. Compramos o que tava precisando. Porque ainda tinha muita coisa aqui em casa. Compramos o que tava precisando. E compramos coisas que a gente não é acostumado a comprar, né. Tipo, chuveira. A ração da Jade. Assim, na compra já. Então, achei que... Valeu. Valeu a pena. Compra. E é isso. Comenta aqui como que tá os valores aí na cidade de vocês. Que eu vou amar saber. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto